Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer para você que me acompanha do outro lado e para matar a sua curiosidade, quais são os meus perfumes preferidos da linha Surreal Avon. Porém, antes de dar continuidade, não esqueçam de que? De deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então, gente, é o seguinte, hoje eu vim dizer para vocês quais são os meus preferidos desses quatro que eu ainda tenho, já que o Surreal Ocean foi descontinuado e muito em breve estará chegando o Surreal Utopia. Eu estou curioso e quero experimentar e depois de experimentar eu trago as minhas impressões para você que me acompanha do outro lado, tá bom? Mas vamos falar do que interessa nesse vídeo de hoje, que são os meus perfumes preferidos da linha Surreal. Bom, em quarto lugar desses que eu ainda tenho aqui, ficaria o Surreal Ocean, tá? Não é que eu não goste do cheiro, eu acho uma delicinha a proposta desse Surreal. Porém, ele não tem, assim, uma fixação muito boa na minha pele e tal e tal e tal. Então, é o que menos me agrada, é o Surreal Ocean, tá? Ficaria na quarta posição. Em terceiro lugar, também por conta de fixação, não é por conta do cheiro, ficaria o Surreal Island. Isso mesmo, gente, porque ele tem um cheiro, eu estou até usando ele gravando esse vídeo, tá? E ele tem um cheirinho tão gostoso, mas ele é muito, assim, suave, muito suave. Então, ele acaba não tendo muita fixação na minha pele. Por esse motivo, ele leva o terceiro lugar. Agora, vamos ao segundo lugar? Em segundo lugar, com quem será que ficou, gente? Com o Garden ou com o Surreal Sky? Olhem só como já está usado do meu Surreal Sky, e olhem o meu Garden. Lembrando que esse Garden chegou recente na coleção, porque o meu, de 100ml, acabou, e esse daqui já está há mais um tempinho, tá? Então, né, já disse tudo, quem ganha e quem leva a medalha de ouro dos meus preferidos é o Surreal Garden. Eu amo esse perfume. É um floral verde, com toque aquático, ele é delicioso na minha pele, ele se comporta muito bem, apesar de que nessa nova versão de 75ml, eu notei que ele está mais suave. Mesmo assim, eu ainda gosto dele. E esse daqui ficou, bateu, né, em segundo lugar, que é um floral branco, delicioso, adocicado, mas ele fixa menos do que o Surreal Garden, gente. Então, o que pesou mais aqui na escolha foi mesmo a fixação, porque o cheiro deles, todos são muito gostosinhos, mas o Surreal Garden, além de eu gostar mais, ele fixa mais. E esse daqui é uma delícia, porém, fixa menos que o Surreal Garden na minha pele. Ai, mas é muito gostoso também. Então, é isso, gente. Eu vim compartilhar com vocês, da minha coleção Surreal, quais são os meus preferidos. E qual é, na opinião de vocês, qual é o de vocês, desses daqui, que é o preferido. É o Surreal Island? É o Ocean? É o Sky? É o Garden? Deixem aqui nas conversas que eu vou saber de tudinho, tá bom? Então, é isso. Eu espero que você, do outro lado, tenha curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu joinha e de compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.